Oi gente, tudo bem com vocês? Porque comigo está tudo bem, graças a Deus Gente, vindo aqui hoje, né, trazendo um vídeo rápido e diferente pra vocês Eu vim aqui, próximo ao Zoológico de Goiânia, fazer um exame Aí quando eu tava passando por aqui, resolvi mostrar um pouquinho pra vocês Pra vocês verem o tanto que é lindo aqui, gente, maravilhoso Aí eu quero estar compartilhando essa imagem linda pra vocês, olha Muito linda aqui, esse é o Lago das Rosas Tem um barulho ali, mas acho que dá pra vocês... Tá vendo Muito bonito aqui, né, gente? Gente, aí como eu tava próximo, resolvi mostrar pra vocês um pouquinho daqui Dessa natureza, né, na verdade, bem... É muito lindo, gente, olha Olha esse lago, que lindo Então tá bom Na medida do possível, eu vou mostrar mais alguma coisinha pra vocês, tá bom? Aqui, gente, é o pedalinho, né, que eles falam Aqui, ó, mostrar pra vocês aqui Vê melhor o lado, né, tem o pedalinho aqui também Olha que maravilha, gente Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Gente, aqui é a entrada do zoológico, né Só que hoje é segunda-feira e dia de segunda-feira não abre Abre a partir de terça-feira Aí eu vim mostrar pra vocês a entrada, como que é Tá tudo pinchado, mas vocês sabem como que é, né Pessoal, pessoal, aqui é a entrada do zoológico de Goiânia Bom, pessoal, então esse foi mais um vídeo que eu quis mostrar pra vocês, né, um pouco, né, gente, que eu quase não saio de casa e saio mais ou pra fazer um exame ou pra comprar alguma coisa assim, né? E aí eu resolvi compartilhar com vocês hoje Então, se você for novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo E já se inscreve, deixe seu like, compartilhe se puder, se você tiver gostado do vídeo, tá? E esse foi mais um vídeozinho, um vídeo rápido que eu quis mostrar pra vocês, tá bom? E aí Legendas por TIAGO ANDERSON